Olá, que alegria estar de volta. Nós estamos começando mais um De Bem Com Você. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre as doenças autoimunes. Quando uma pessoa tem uma doença autoimune, significa que o sistema imunológico não funciona bem e o corpo passa a atacar órgãos e tecidos. Elas podem acontecer em várias regiões. Algumas dessas doenças têm origem neurológica, outras dermatológicas, metabólicas ou reumáticas. E para nos ajudar a entender melhor o que provoca este ataque no organismo e leva a essa condição, eu converso com o médico reumatologista Leandro Barros. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pela participação. Boa noite, Ana Fábio. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom. E eu gostaria de começar perguntando o que são, né? Eu fiz aí uma introdução falando das doenças autoimunes, mas o que elas são de fato? Na verdade, as doenças autoimunes são um grupo de doenças onde o próprio organismo ataca ele mesmo. Então, as próprias células do organismo atacam ele mesmo. E isso pode gerar uma série de manifestações clínicas, de sinais, de sintomas e que pode se manifestar, às vezes, em qualquer órgão do corpo, né? Então, geralmente, são doenças que têm esse caráter sistêmico, né? Que pode afetar em várias regiões. E isso também em qualquer época da vida, né? Sim. Pode ser em qualquer época da vida, né? Geralmente, essas doenças autoimunes a gente vê mais em pessoas mais jovens, mas elas podem acontecer realmente em qualquer fase da vida. E é possível a gente falar numa cura para essas doenças? As doenças autoimunes, elas não têm cura, mas elas têm controle. Então, algumas outras doenças, por exemplo, que não são autoimunes, como hipertensão ou diabetes, são doenças que não têm cura, mas têm controle. Então, o paciente, se ele tem uma doença autoimune, se ele trata adequadamente, mantém o seguimento médico regularmente, a gente pode controlar ela e deixar a doença em remissão, que a gente fala que a doença está dormindo bem controlada. E aí, até ficar, às vezes, até reduzir a medicação, às vezes, ficar até sem medicação, isso pode acontecer também. É, que eu imagino que quando o paciente receba um diagnóstico de uma doença autoimune, deve dar um desespero no primeiro momento, né? Sim, é um baque muito grande para o paciente, que às vezes, muitos pacientes, às vezes, têm um desconhecimento acerca de diversas doenças autoimunes, mas aí cabe ao médico tranquilizar esse paciente, explicar sobre a doença, como que é feito o tratamento, como que é feito o acompanhamento e que tem tratamento. Então, isso é importante que o paciente tenha consciência em relação a isso, né? Então, tranquilizar, eu acho que é fundamental nesses casos. E como eu disse no inicio do programa, tem essa questão das doenças autoimunes serem de várias especialidades, né? Algumas são neurológicas, metabólicas, dermatológicas. Então, isso dificulta, às vezes, o diagnóstico? Sim, tem um atraso diagnóstico muito grande. Muitas vezes, o paciente, às vezes, tem dificuldade de procurar um especialista, qual especialista procurar. Tem um desconhecimento, às vezes, por vezes, de outros especialistas de reconhecer alguma doença autoimune. Então, acaba que isso dificulta o tratamento desse atraso diagnóstico. E a gente pode falar que é uma doença hereditária? Tem fatores hereditários que contribuem para isso. Então, quando a gente vai abordar um paciente como suspeito de uma doença autoimune, a gente sempre pergunta se tem algum caso na família de doença autoimune, né? Então, às vezes, tem um componente genético hereditário. Mas não é só fator genético hereditário que contribui para isso. Tem alguns fatores ambientais que, às vezes, podem contribuir para que o paciente desenvolva a doença. Que tipo de fatores? Então, por exemplo, a gente tem alguns fatores ambientais. Então, por exemplo, tabagismo, né? O uso do cigarro pode ajudar o desenvolvimento de doenças autoimunes. Infecções crônicas podem servir de gatilho para essas doenças ativar. Fatores hormonais também contribuem para isso. A própria depressão pode causar ou ser um gatilho? Pode, assim, menos do que esses outros fatores. Mas, às vezes, o paciente também que tem uma doença autoimune, ele pode ser deprimido por natureza, mas pela situação dele que ele se encontra, porque, às vezes, são muitas doenças graves que podem capacitar o paciente, trazer um impacto na qualidade de vida daquele paciente. E existe muita confusão, então, quando começam os sintomas. As pessoas normalmente passam por vários especialistas até chegar ao reumatologista, até identificar, né? Então, às vezes, na minha especialidade, especificamente na reumatologia, então, os pacientes, às vezes, eles ficam muito em outros médicos, o ortopedista, por exemplo, né? Então, a queixa principal dos pacientes reumáticos, geralmente, é dor, né? Então, às vezes, uma dor na coluna, uma dor na articulação, e acaba ficando ortopedista, às vezes, durante muitos anos, até alguém reconhecer e referenciar esse paciente para o reumatologista. E aí já pode ser mais grave a situação, né? Sim, já pode ter alguma sequela já instituída, né? Já uma limitação funcional naquele paciente. Então, o ideal é a gente ter uma janela terapêutica, né? De abordar o paciente, justamente para prevenir essas sequelas, né? Essas deformidades também. Mas é possível reverter em alguns casos? Sim, é possível reverter em alguns casos, né? A gente tem reabilitação também naqueles pacientes que têm algum grau de sequela. E o tratamento é evitar que surjam novas deformidades, novas sequelas também. E a gente já sabe por que as mulheres, a medicina já sabe por que as mulheres são as mais afetadas? Na verdade, isso não é totalmente esclarecido ainda. A gente sabe, realmente, que a maioria das doenças autoimunes é mais comum em mulheres, né? Algumas teorias surgiram em relação a isso. Uma das teorias é em relação a fatores hormonais das mulheres, que pode estar correlacionado com esse desenvolvimento das doenças autoimunes. Mas os homens atacam em qual proporção? Apesar de não ter esses dados, né? É, na verdade, sim. Vai depender da doença. Tem algumas doenças autoimunes que são mais prevalentes, mais comum em homens. Por exemplo, espondilite anquilosante, que é uma doença reumatológica autoimune, é mais comum em homens, por exemplo. Qual que é a característica dela? Ela costuma cursar o paciente com dor na coluna, geralmente que acorda o paciente pela noite e acorda de manhã com muita dor. Geralmente, o paciente acorda com uma rigidez pela manhã, ele acorda a sensação de estar entrevado, rígido. Geralmente, essa rigidez é uma rigidez prolongada. Pode ter doras articulares em outras articulações, as juntas ficam inchadas, quentes, vermelhas. Você pode ter olho vermelho, olho doloroso, lesões de pele. Então, se o paciente não for reconhecido com essa doença, precocemente, isso pode trazer algum grau de sequela e até você ter perda de mobilidade da coluna completa. Existe alguma característica de algum tipo de dor que é a dor, digamos, indicada para procurar o reumato? Porque o senhor estava falando aí que é tudo muito parecido com o problema de coluna, né? Sim. Mas tem alguma coisa que, um gatilho que mostra isso? Sim. A característica das dores reumáticas de doenças autoimunas geralmente é uma dor que a gente fala inflamatória. O que é essa dor? É geralmente uma dor que o paciente sente mais na parte da manhã, que é o horário que incomoda mais a dor. E à medida que o dia vai passando, que o sangue vai esquentando, entre aspas, ele vai movimentando, a dor vai aliviando. E além disso, geralmente tem uma rigidez pela manhã. O paciente acorda sem conseguir, por exemplo, fechar as mãos, uma rigidez na coluna, geralmente de longa duração. Então, são dados que chamam a atenção para o reumatologista. E quando a gente identifica também sinais de inflamação nas articulações. Então, articulação quente, inchada, vermelha. Então, são alguns dados que nos preocupam e que merecem a atenção do reumatologista. E até onde se sabe, praticamente todos os órgãos podem ser acometidos. Sim, muitas doenças, elas têm esse caráter de acometer vários órgãos, né? Então, por exemplo, o lúpus, a gente pode ter acometimento dos rins, do sistema nervoso central, do pulmão, do coração, das próprias articulações. Você pode ter lesões de pele. E aí, o tratamento vai depender da intensidade dessas manifestações, da gravidade do paciente. No caso das mulheres que a gente já falou e do lúpus, existe muita dúvida se essas mulheres podem engravidar e se elas teriam uma gravidez saudável, né? Como que é visto isso? A gravidez, a paciente reumatológica, ela pode engravidar, não tem restrição quanto a isso, mas é uma gestação que tem que ser mais acompanhada mais perto, uma gestação de alto risco. Por exemplo, uma paciente lúpica, né? Então, uma gestação que vai precisar do obstetra mais de perto, do reumatologista mais de perto, com consultas mais periódicas, né? Então, isso aí vai ter que ser mais acompanhado, porque em algum momento da gestação pode ser que a doença, ela se exacerbe, fique mais grave, então precisa estar o especialista ali do lado do paciente. E isso traz algum prejuízo, algum problema para o bebê? Se não tratado, pode sim. Pode trazer alguma sequela para o bebê, pode levar, inclusive, ao óbito do bebê também, né? Durante a gestação. Então, por isso que merece essa atenção especial. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo, tá? Passou rápido esse primeiro bloco, né? A gente vai parar um pouquinho aqui a nossa conversa para o intervalo, mas é rapidinho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto